Oi, leitoras lindas! Tudo bem, amores e mulher? Tô toda me achando aqui, eu tinha uma bolacha do pacote porque hoje, se você não aprendeu até agora a fazer contorno, blush iluminador como fazer, como passar, onde aplicar, qual a melhor cor, qual o melhor tom, o melhor jeito hoje você vai aprender, minha filha não deixe de assistir o vídeo até o final se você gostou já do tema, já solta o dedinho que eu vou ficar muito feliz antes de assistir e comenta aqui abaixo, dei like, quem deu like antes do vídeo começar? já dei like antes do vídeo começar, que eu vou ficar muito feliz então já aproveitem essa oportunidade, escrevam aqui abaixo o que vocês querem que eu refaça com dicas novas, que eu vou fazer com o maior amor do mundo, tá bom? um beijo, não sai daí e vem com o eco pra que serve o contorno e o iluminador? você que é MC, a gente tá chegando agora e não sabe, eu vou contar pra você o iluminador, gente, tudo que a gente ilumina no rosto, a gente coloca pra frente e o contorno, tudo que a gente faz de escuro, a gente traça de escuro no nosso rosto rosto, isso, nosso rosto, parabéns, menininha, você tá desperta e o que você escurece, você bota pra trás, você esconde então nesse momento, o que você tem que pensar? não é ficar decorando isso, não é olhar pro seu rostinho na frente do espelho e pensar o que é que você quer é chamar atenção, o que você quer disfarçar, o que você quer escurecer vou te dar um exemplo simples daqui eu passei o primer, depois do primer já passei a base e passei o pó embaixo do olho eu passei o pó mais claro por quê? porque eu quero que essa região chame bastante atenção fique vibrante e vá pra frente mas mulher, isso não é regra se você não quiser, você não precisa fazer isso e eu, pensando, olhando no meu rosto eu quero traçar aqui, ó porque eu gosto desse maxilar um pouquinho mais marcado aqui o maxilar mais marcado e a bochecha aqui também e volta da testa eu gosto bastante dessa marcação de claro vezes escuro o mar e meu rosto já é bem marcado minha bandíbula é bem marcada ou a minha testa é pequenininha demais ou aqui em mim é muito fino e aqui é mais largo é essa matemática que vocês tem que fazer na cabeça de vocês porque aí onde você já gosta e não quer afinar é só não passar e aí você valoriza os outros pontos entendeu? onde você se incomoda mais dica número 3 que é muito importante não adianta você ter o pó melhor da vida e o pincel melhor da vida se você não tiver com o seu rosto selado aí a dica especial de pó vezes cremoso é que se você for fazer em pó como eu vou fazer agora o seu rosto tem que estar selado com pó compacto hoje, por exemplo, a gente vai usar esse contorno aqui que é uma marca muito acessível, muito legal que eu tô usando que é da Dezel, que é da Rinode e tem esses dois tons aqui, ó tá vendo? esse aqui um pouco mais quente e esse bem frio e se eu passar esse pó aqui que é super pigmentado e tem uma pigmentação super mega power eu juro, ó, olha isso passei o dedo e já marcou desse tanto se eu passar ele direto pro meu rosto sem o rosto estar selado com pó vai acontecer o que? vai marcar porque a minha pele tá molhada de base e aí na hora que eu for esfumar vai craquelar eu vou mostrar pra vocês os pincéis da linha Dezel também que eu tô gostando demais olha, tem esse aqui pra contorno que ele é assim que fica bem marcado deixa bem marcado aqui, ó e tem esse aqui que já é um pouquinho mais fofinho pra blush eu vou usar esse aqui, olha que bonitinho até dó de usar eu vou ficar tudo limpinho, bonitinho e cheirazinho ainda eu vou usar esse aqui porque eu acho que fica um pouquinho mais fácil pra esfumar e eu vou usar esse lado aqui, ó peguei um pouquinho o produto isso é uma dica boa quando você não conhece o produto independente de conhecer ou não você não tem segurança que você tá fazendo pega pouco produto que vai funcionar depois, boquinha de peixe tá vendo, ó já marquei aqui olha como é pigmentado é surreal e eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó depois de já ter riscado aqui ó, dos dois lados eu já passo aqui no queixinho e aqui, ó isso é importante vocês fazerem pra vocês conseguirem enxergar o desenho do rosto de vocês aí eu vou tirar o excesso em uma toalhinha não vai pegar mais porque senão você vai ficar pensando que vão tapar na cara e eu vou fazer o que? esfumar isso aqui, ó esfuma, 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 esfuma o que? aí, mulher depois de ter riscado e ter conseguido esfumar bastante quanto mais você esfumar, melhor eu tô deixando mais marcadinho hoje e vou deixar bem marcadinho aqui pra vocês conseguirem ver o real efeito e saberem exatamente onde tem que riscar o mais importante é você saber o seu tom escolher o seu tom eu tenho a pele mais amarelada então você vai usar o que? contorno mais frio ou mais quente? aí você tem que testar os dois e ver o que combina mais com você o que você gosta mais e eu vou usar esse blush aqui também da Dezel, ó tá vendo? que é bem rosadinho eu tô gostando bastante, gente dessa linha super pigmentada tem bastante coisa e dá pra fazer várias maquiagens bem legais eu vou usar o mesmo pincelzinho que eu usei só que eu vou tirar o excesso aqui fora esse rosinha aqui tem outros laranjas tem uns bem vivos roxo bem vivo todos os tons que ficam bonitos em pele negra também, tá? eu passo só aqui na maçãzinha do rosto onde eu passo? eu passo perto do contorno como que é? mulher, pensa que a linha do contorno tá aqui, ó tá vendo que ela já tá mais escura? aqui, ó e aqui vem o blush então, que é exatamente nessa maçãzinha nessa coisinha fofinha assim, ó faz um sorrisinho de fofinha e bota aqui não passe blush muito aqui, gente não deixa o blush tomar o lugar do iluminador e aí depois que você passou aqui você espalha assim primeiro você pigmenta aqui na bolinha e depois você espalha vai fazendo ele pro cabelinho nossa, é muito pigmentado só por Deus, Senhor pigmentado vocês sabem, né? é muito pigmentação é a maior qualidade com a maquiagem o restinho que sobrou passa no queixinho e olha como a gente já tá coradinha agora, mulher, chegou a hora do iluminador o iluminador é a parte que eu mais amo e você pode escolher como você vai passar ou você aplica com o pincel língua de gatinho assim ou então você passa iluminador em creme com uma esponjinha com uma beauty blender você escolhe ou você pode aplicar com os dedos mesmo tudo depende da textura do iluminador que você tá usando hoje eu tenho um pouco de medo de usar os dedos porque eu não acho que a gente bate certo às vezes você bate mais forte em um canto e menos forte em outro pressando o dedo pra espalhar o seu iluminador muda o jeito que ele vai ficar porque às vezes fica mais pigmentado aqui menos aqui mais aqui então parece que tá marcado e eu gosto do pincel porque as cerdas são todas iguais e a sua mão tá leve aqui e você vai tá iluminando e vai funcionar eu tenho vários iluminadores que eu poderia usar aqui e como que eu decido? eu decido sempre pensando no olho no olho que eu vou fazer eu vou preferir passar um iluminador mais quente mas se eu fosse só fazer um delineado com um cílios postiços eu poderia fazer mais perolado você tem que avaliar o tom da sua pele que é o mais importante, tá? pra ver se combina mais tons perolados pro rosinha ou então mais dourado eu vou usar esse aqui que é o Beauty Glow Iluminador também da Dazzle e aí a cor é o Gold ele é creminho assim, ó tá vendo? gente, o formulador desse deu uma... quanto tempo pra acabar? quanto pra mim? aí eu vou usar esse pincel da Dazzle aqui de gato e vou começar a dar batidinha não sei se vocês estão vendo aí tá vendo? é um glow bem suave até peguei um pincelzinho um pouquinho maior tá vendo? ó eu gosto de deixar bem iluminado e eu sou drag, né gente? e batom como sempre eu sou dona da misturinha pra gente finalizar aqui tem dois tons meus aqui que são os meus prediletes só que vocês já saberem tem dois tons aqui, olha um mais clarinho, um mais escuro vou usar esse aqui mais claro vou contornar aqui aí eu vou passar esse batom aqui, olha que é o Nude Boca bem próximo do tom do meu... do Contour então é isso, mulher espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo agora, antes de sair daqui não se esqueça de correr pro canal Universo da Cris porque tem uma maquiagem incrível essa mesmo que você tá vendo olho tudo e boca tudo tá super ousado bem marcado vocês vão arrasar tô te esperando vem comigo beijo e aí e aí e aí